Ela faz horror com a xereca, ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca, ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca, ela faz horror com a xereca Vai cabocetinha, bate ela no chão Vai cabocando devagar, cabocando rapidinho Não para de cabocar que esse macete é gostoso Vai cabocando devagar, cabocando rapidinho Não para de cabocar que esse macete é gostoso Vai cabocando devagar, cabocando rapidinho Não para de cabocar que esse macete é gostoso Vai cabocando devagar, cabocando devagar 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 Se você gostou, tá volcando de marcar, tá volcando rapidinho Não para de cavocar, que se você gostou DJ, te aguja, moinha, 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 saca